E aí, só salve, rapaziada. Tamo aqui no largão, fi, rua do grau aqui, ó. Mano, se a gente tiver que fazer um encontro, vai ter que ser aqui, mano. Porque aqui é a rua de verdade, pra fazer um encontro de bike. Maquizinha tá aí, ó, filézinho. Vamos dar uma descansada aqui, já levamos a sala pra arrumar lá no meu cunhado. Ih, mano, em breve nós vai pegar, fi mesmo? Tamo junto. É nóis. Tá batendo o valve, hein? É nóis, rapaziada. Deixa o likezão, segue lá no Instagram, primeiro link na descrição. Só um salvinho, bora dar mais grau. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui na rua do Largo, aqui no morro, já da... No Fegalistão, aqui da... Morro do Alemão. Mentira, rapaziada. Aqui tá um morro mais suave que tudo. Aqui tem uns capinhas de cavalo. Vamos descer aqui, ó, os grauzinhos, já descansamos. Vamos descendo. Vamos descendo. Hiiii! Nossa, saqueira. Uh, mas saiu lindo demais esses cortes, isso é louco. Aprela, vai que chega, deitou no chão agora, hein, mano. O bagulho deslizou, parça. Acho que pegou a beirada do pneu. Será que dá pra ver? Dá pra ver, não. Mas pegou, deitou bastante. Quase caí. Tá, tá, tá? Tchau. 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 Caraca, isso aqui entra na frente dele, eu acho É isso aí rapaziada, mandamos uns grauzinhos, esse quebrão ainda tá na ativa, como que vamos né, daquele jeito Conseguiu terminar aqui né, embora Nossa, bati a canela velho E aí, suave cachorro E os jets, beleza mano Ah, só dia de domingo agora hein Tá bom, tá banhando? Tá certo Isso aí, tia lá mano, falou Fô, rolê dá um salve pô Demorou Cola lá pô, pode ir lá Quer pegar aqui agora? Peraí moça, deixa eu passar aqui Pega aqui João Tem aí, cara aí Eu já tava na casa, o bagulho subindo e eu voltando Caralho Quase subiu junto com a escada Que da hora mano, eu sou com uma Vick agora Peguei 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 uma Vick Aí sim Caralho, você quer ficar da hora lá hein Vai ver branca, vai combinar Que cor que você pegou? Branca, Vick? A Vick é azul com preto Ah, azul com preto, tá bom Da hora, mano Pensei que tinha sido branca É nóis, vai lá mano, que eu tô atrasado Falou Só grau Agora você vai levar mais Tamo junto Põe nóis, falou Quase, quase que eu caio GoPro, pare de gravar Vamos mandar um grauzinho aí, de leve É isso aí, vamos voltar pra casa né Daquele jeito Pedalando Isso aí rapaziada, gostou do vídeo? Deixa o like aí mano Carro machinho aqui ó Isso aí rapaziada, mais um rolezinho finalizado Ih mano, tô filmando tudo Vamos filmar tudo pra vocês, tá ligado E aí E aí E aí E aí Tem muito morro pra subir, hein, rapaziada? Não naquela torre lá, ó. Aquela torrezinha lá, ó. Mas mora lá perto. É isso aí. Saô, boa! Só reconhecimento, rapaziada, tá ligado? Estamos indo embora agora pra casa, subir o morrão, pedalando. Oi! Vamos que vamos, né? Só marcha. É isso aí, rapaziada. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, segue no Instagram o primeiro link. E tamo junto, só um salvinho pra geral. Agora é só morro e casa, né? Tamo junto, até mais. Tá tudo solto? Dá um corte aí. Ô, bolinha da motorizada agora, chama nas novinha. Chegamos agora do morro, ó. Trampamos bolinha aqui com a motorizada dele. Fortuninha estoura. Ó o zon, ó o zon. Conta aí o enquadro aí, bolinha, que você tomou. Conta aí, João. Vai ficar famoso, hein, mano, se você contar. Só um salvinho, rapaziada, finalizando mais um vídeo, mano. Essa parte aí foi a volta, tá ligado? Mano, os quebrão... Não é quebrão, é os cortes no grau, no largão. Saiu, mano, saiu muito lindo. Mano, uma sensação muito top desse grau, mano. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí, se inscreve no meu canal, ativa o sino. Tamo junto, em busca. Eu dou 70 mil inscritos, mano. Mano, compartilha, rapaziada. Compartilha o canal pra nós chegar a essa meta. Que poder ajudar. Vai ajudar demais, firmeza? Deixa o joinha. Se inscreve no canal se você é novo aqui. Compartilha. E, mano, vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram. Primeiro link na descrição, firmeza? Tamo junto. Só um salvinho. Daquele jeito. Daquele naipe. Esquece, filho. Esquece. E, mano, passamos no cabelileiro ainda, mano. Vocês viram no final do vídeo aí. Quase no final, né? Cortamos o cabelo, filho. Olha aí, ó. Estilo febem. Só quem acompanha lá no Instagram, eu postei lá. Postei a foto lá no stories lá. De saídinha, tá ligado? Os caras, mano. Os caras fecou. Mas tamo junto. Me segue no Instagram pra não perder nada, rapaziada. Tamo junto. Só um salvinho pra girar. Daquele jeito.